A gente mostrou ontem aqui no JPB um casamento coletivo na cidade de Cuité, mas este que você vai ver agora é inédito no estado. Nossa equipe de reportagem acompanhou o primeiro casamento coletivo LGBT da Paraíba. A cerimônia religiosa com efeito civil aconteceu ontem numa casa de recepções do bairro da Torre Equim João Pessoa. Doze casais LGBT se uniram oficialmente. Cabelo, maquiagem, vestido de noiva. Tudo está do jeitinho que Isabela sempre quis. Foram anos e anos esperando por esse momento. Ainda bem que as coisas foram evoluindo, a cabeça de pessoas foi evoluindo, a sociedade foi evoluindo e hoje a gente está casando. E olha aí a Isabela, conduzida pelo pai, foi ao encontro da mulher que escolheu para dividir a vida. É mais do que importante você ver numa situação dessa, a pessoa participar dessa inclusão, dessa reunião entre duas pessoas que se gostam e se entendem muito bem. É muita felicidade, é uma realização. O casamento coletivo foi celebrado por três pastores da Igreja da Comunidade Metropolitana, que aceita fiéis que se identificam como lésbicas, gays, bissexuais e transexuais. Já somos amigos, a maioria aqui são todos amigos. Não há problema, estamos entre amigos, entre igreja, então foi o momento exato. Tudo do jeito que a gente sempre sonhou e é mais uma barreira que nós, LGBTs, estamos vencendo.